E agora, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Nem preciso falar, né? A sexta-feira lá nunca decepciona, sempre o dia de muitas emoções e ontem o PT nos entregou, nos brindou com mais um escândalo. Agora envolve o Ministério da Saúde e uma dancinha pra lá de descarada, que eles falaram que foi um caso isolado, e eu acho que não foi. E se eu tô falando, eu vou mostrar o porquê. Além disso, quero mostrar uma notícia bem rapidinha sobre o genro do Dilmo e falar sobre o consórcio como um todo, para depois falarmos sobre segurança pública, esquerda e direita, Bolsonaro e Lula. E eu tenho dois vídeos pra mostrar pra vocês, coisa seríssima. E vocês sabem, eu não sou de alardear. Se eu tô falando que é sério, é sério mesmo. E nesse tópico ainda tem um assunto em pé de comentário de Bolsonaro, que eu ando falando algumas coisas que eu discordo. Discordo, discordo mesmo, e vou falar porque eu discordo. Se prepare, Jair. Depois eu quero falar com vocês sobre marco temporal, umas coisinhas bem relevantes, algumas discussões, falar do mercado de carbono, falar mais algumas coisas que estão acontecendo em torno dessa agenda verde, para entrarmos em questões ligadas ao petismo como um todo, algumas decisões, algumas coisas que eles estão fazendo, quero falar de reforma tributária, que parece que Bolsonaro estava certo mais uma vez. Quero falar de sindicatos, quero falar do Luiz Marinho, o ministro do Trabalho. Quero comentar sobre uma notícia que eu acho que pode até ser um escândalo. E eu acho que também demonstra a hipocrisia da esquerda. Eu acho que eles vão, inclusive, sair correndo para pagar alguns tweets antigos, que parece que o Lula gosta de um bilionário para chamar de seu. E se der tempo, ainda tem mais algumas notícias do Brasil que der errado, está tudo dando errado, mas vamos que vamos. Eu acho que não vai dar tempo, não vai adiantar nada e vamos começar. Rapidinho para não pegar no pé. Genro de Lula usa acesso a ministros para turbinar a candidatura a prefeito em Sergipe. Veja fotos e vídeos. Amaral Lurian Cordeiro, filha mais velha do presidente, Danilo II, tem frequentado gabinete no Planalto e eventos do governo, onde anuncia obras para Barra dos Coqueiros. Você já imaginou se fosse o genro de Bolsonaro fazendo isso? Já imaginou? Não sou de Bolsonaro, não. Imaginou o genro de qualquer bolsonarista, algum deputado conservador fazendo isso? Como é que seria o tom que a matéria ia dar? Por que ele está só relatando um fato? Eu acho que já ia ter uma certa adjetivação, uma tentativa de criar uma opinião já na manchete. Mas, como é genro do Lula, Globo só dá o fato e fica por isso mesmo. E vamos lá. Circulou um vídeo, ele viralizou em tudo que é canto, e eu acho que todos vocês já viram, e quem viu sabe que não dá para mostrar. Não dá para mostrar aqui na plataforma, por todas as restrições. O vídeo, gente, ele é tão absurdo que nem a Glaze Hoffman o defendeu, classificou como um grande erro, etc, tudo mais. E só para dar um contexto, é um vídeo muito erotizante, 18+, onde tem uma dançando, com roupas impróprias. E este evento é um evento com o apoio do Ministro da Saúde, que era para apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional da Promoção da Saúde. Aí você se pergunta, pô, o que é que isso tem a ver com uma dancinha para lá de sensual? Aí você, pô, vamos que está vendo. O evento também, né, era isso a partir do compartilhamento de experiências, da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados. É trocar experiências aqui dançando? Não. É porque o evento também tinha momentos dedicados à diversidade cultural. E a diversidade foi tanta, 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 que passou do ponto de um jeito, que aí você se questiona, né, o que é que essa dancinha fez para o Ministro da Saúde, né, para a pasta, afirmar que adotará medidas para que o episódio não se repita. Não faz de novo, não. Pelo amor de Deus. Tá lindo. Oposição reage, evento promovido pelo Ministro da Saúde com dança bate-cu. Menos mal, né? Se o Batman tem um bate-móvel, o Lula tem um bate-cu. Cada um com o seu bate. Prefiro o bate-móvel. A Gleisi Hoffman. Realmente muito ruim. Uma apresentação de dança erotizante. Tem ocorrido em evento do Ministro da Saúde, que divulgou nota lamentando o erro e anunciando providências. Ou seja, intancável. Nem a Gleisi Hoffman conseguiu passar pano. Aí depois lá vem. Tentando criar narrativas. Mudar o foco. Nada disso justifica as fake news e acusações contra o PT que os bolsonaristas estão fazendo. O partido não teve relação nenhuma com o que ocorreu. Minha filha, olha só. Quando era o governo Bolsonaro, o amigo do vizinho, que é cunhado do genro, que trabalha com o primo do marido da mulher, do assessor, do secretário do Tecês, que era o governo Bolsonaro, vocês já ligavam a Bolsonaro? Aí vocês querem me falar que um evento apoiado pelo Ministério da Saúde, que é a ministra indicada pelo Lula, aí não tem relação? Faça-me o favor, né? Aí vem lá o Ministério da Saúde, fez uma thread, né? Vários tweets que era sua nota oficial. Eu só quis pegar um. Porque ele vai falar assim, ó. O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado. Ah, o bate-cu foi isolado. Isolado. É? Drag King que canta bate-cu teve carreira ajudada pelo Ministério da Saúde. Uai, não era um episódio isolado? Ajuda a carreira em um episódio isolado? Aretuza Love, que compôs a música, que tocou durante a dancinha, foi apresentadora de programa pago pelo Ministério da Saúde em 2013. Viu, Grazi? Ela apresentava o projeto Play, diversão e saúde, iniciativa de uma agência de comunicação de Goiás feita com o apoio do Ministério da Saúde durante o primeiro mandato da Dilma. Caso isolado. E é por causa desses casos isolados, que acontecem todos os dias agora, que tá assim, ó. Essa notícia é interessante que você vê, ó. Governo Bolsonaro, vocês sabem disso, não precisa ficar explicando muita coisa. Pelo contra todo mundo. Todo mundo. Não tinha um órgão de imprensa ao lado de Bolsonaro. Nove meses. Nove meses nem a jovem pantarra, vai? Não, nem a jovem pan. Era a época do Felipe Moura Brasil. Então nem isso dá pra falar. Tava todos contrários. Com toda a mídia contrária, o Lula tá pior que Bolsonaro. Não tá igual. Porque, segundo a nota, a rejeição do Lula tá em 35%. Quando o mesmo período de Bolsonaro era 34%. Só que o Lula, por outro lado, tem o apoio de todo mundo. Inclusive, o maior de todos é da Rede Globo. Eu recebi uma pesquisa ontem. A empresa, ela não faz pesquisa pra serem públicas. Essa é a empresa. Como ela trabalha. Mas ela me mandou. E por um acaso, o cara... Ele sempre me assiste. Ele, por um acaso, fala não, pode falar pesquisa. Eu mostro tudo. Não vou trazer números nem nada. Mas isso é uma pesquisa muito bacana sobre as pessoas, se elas acham que o Brasil está caminhando na direção certa ou errada. Não vou falar a porcentagem. Não vou falar... A maioria acha que está indo para o caminho errado. A maioria acha que está indo para o caminho certo. Tanto faz. Não sei. Mas o que dá para falar é o seguinte. Não vai comprometer muita coisa. Tem uma parte da pesquisa que ele estratifica por onde a pessoa se informa. TV, revistas, jornais, sites, redes sociais, por políticos, pela família, não se informa. Tem lá uns 7, 8 itens. E aí, a porcentagem de pessoas que menos acha que o Brasil está dando errado, que menos acha, que mais acha que o Brasil está dando certo, é quem assiste TV. Falei, nossa. Quem poderia imaginar, né? Tem uma pesquisa... Gente, assim, nada quem se informa através de lendo de site, notícias, jornal. Essas pessoas acham que a coisa está pior. Quem acha que o Brasil não está tão ruim assim é quem assiste a TV. Sabe por quê? Quer uma prova? Quer um bom exemplo? Calma. Vou dar um exemplo. Só que a gente quer mostrar isso daqui. Ele vai conectar com o exemplo. Pedro Burgos, jornalista, professor do INSPER. Comentando assim, ó. A assessoria de imprensa da Janja está de parabéns. Repetindo. O conceito de notícias está morrendo. O que existe é insumo para reforçar a identidade. Política, né? Identidade de fã, nacionalidade de time, etc. Lacração... On Demand. Olha as notícias. G1. Vídeo. GG da couve para filhotes de Ema no Plácio da Alvorada. Primeira-dama alimenta filhotes. Todos os veículos comentando isso. Gente, qual é a relevância disso para o Brasil? Mas beleza. São sites. Sites pode botar. Tem notícia de sobra. Né? Não tem... Assim, um site pode ter 20 pessoas. Ele pode postar 20 notícias no mesmo segundo. Aí você lê é o que você quiser, mas todas estão lá disponíveis. Agora, TV não. TV passou, não volta. Passou, não volta. Só vai passar uma coisa. Tem que escolher o que vai ao ar e o que não vai. É o Jornal Nacional que era nos dito que era o Jornal Nacional dos Interesses da Nação. Os assuntos mais importantes para o país e para o mundo. A gente deveria ver aqui. Olha o que o William Bando está apresentando. Emas que vivem no Palácio da Alvorada tem filhotes. Isso daqui tem alguma repercussão, tem alguma necessidade de estar passando no Jornal Nacional. Se fosse no encontro da Fátima Bernays no video show, tudo bem. No programa de fofoca. Mas no Jornal Nacional, olha o que a Globo se tornou. É por isso que as pessoas que se informam pela TV não conseguem entender quão ruim as coisas estão. Eu não acho que aquela nota do genro do Lula saiu no Jornal Nacional. Eu não acho que a nota do Globo comentando sobre quem estava criticando o Lula pela dancinha, eu não acho que passou no Jornal Nacional. Por quê? Porque abafa. Mas, por outro lado, a propaganda de quase 4 milhões da Petrobras passou, né? Propaganda, não no jornal, propaganda no meio do jornal. Então, olha o que está acontecendo com esse país. Não dá para discutir um, sabe? Sei lá, uma correção de rota. Sim, discutir o papel da Rede Globo. A Globo está demais. Está sim, está imparável. A coisa assim já passou de qualquer nível do absurdo, do inaceitável. Não tem adjetivo para descrever o que está acontecendo. Não dá. É ataque contra, sabe, religião. Eles não gostam do cristianismo. É ataque disso, é o tempo todo. E aqui? A Globo, meu Deus, agora a Globo News é outro patamar. A Globo News é a Globo Super Sayajin. Pontes da Secretaria de Administração Penitenciária confirmaram a G1. Aí eu fiquei na dúvida. Falei, minha filha, peraí, confirmaram ou informaram? Porque confirmar é quando você está numa dúvida, você pergunta e a pessoa te confirma. Aí você pergunta, como é que a Globo sabia disso? Se ela estava na dúvida. Agora se informou, beleza, a informação chegou, estamos falando. Mas assim, você falar a informação, você virou agora porta-voz de quem? É meio complicado, mas que é assim, que a comissão da facção, que fica dentro do presídio, realizou uma videoconferência para que os envolvidos no óbito dos médicos fossem levados ao tribunal. Eles avisaram, viu gente? Eles avisaram para o tribunal. Sensacional. Sensacional o que a Globo se tornou. Aí, olha algumas coisas que estão acontecendo no país. violência em Salvador traz medo e atrapalha a rotina de milhões de moradores. Olha a palavra, milhões de pessoas. Milhões. Olha essa outra, também na Bahia. Três membros de família de cigano perderam suas vidas. Entre as vítimas, três mulheres, uma gestante e uma criança de quatro anos. Olha a maldade. aí a esquerda está meio dividida. Passa panistas, passando pano. Os identitários tentando avançar com a agenda deles, mas tem uma galera falando, pô, galera, está demais, tem que se fazer alguma coisa. Olha a solução da Mônica Bergamo, a nossa gloriosa Mônica Bergamo, jornalista da Folha de São Paulo, que eu não sei porque não está trabalhando na Rede Globo. As discussões sérias sobre segurança no Brasil estão interditadas. Quais são as discussões sérias? Discriminalizar o orégano, desencarceramento, aperfeiçoamento da polícia. O que é aperfeiçoamento? Controle sobre suas atividades e letalidade. Então, a solução está deixa, queimar, solta bandido, controla a polícia. Meu Deus. Mas vamos voltar para o ponto de vista até milhões de pessoas. Olha como nós estamos à frente. Eu digo nós porque, ainda que seja uma coisa que eu falei que veio da minha cabeça, eu só falei porque vocês estão aqui para me ouvir. Se não fosse o apoio de vocês, eu não estava parando para ler, não estava parando para estudar, não estava para fazer mil e uma coisas. Olha quanto tempo a gente vem comentando, pô, temos que discutir um projeto de país, temos que discutir um projeto de país, temos que discutir um projeto de nação. Olha o que está sendo discutido na imprensa nos últimos dias, até pela imprensa está faltando, um projeto de segurança pública, falta uma grande marca, não tem. Quem está discutindo no prédio de país? A gente, né? A gente. Estamos na vanguarda. Quantas pessoas estão preocupadas com isso? E da mesma forma que a Mônica Bergamo vem pensando em apresentar soluções, nesse momento atual, não cabe aos nossos representantes e parlamentares apenas a crítica pela crítica. eles também precisam apresentar soluções. Falar, ó, a direita não só é anti-PT, a direita também defende isso, 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 Isso é o que a gente defende para a segurança pública. Porque essas pessoas que estão sofrendo com isso, elas querem não só, não é que elas só querem que pare, elas querem saber quais são as soluções que vão parar o caos que elas estão vivendo. Então, é um momento perfeito, é um assunto que a direita nada de braçada, da gente, nada de braçada. Vamos dar uma olhada nas besteirinhas. Leitor afirma que segurança pública no Brasil entrou em colapso. Concordo com essa manchete. Aí o subtítulo fala assim, ó, responsabilidade cabe a quem? A Bolsonaro, que liberou um milhão de ferramentas. Aí a gente traz um fato, o consórcio desmentindo o consórcio. Número de óbitos em 2022 é o menor dos últimos 11 anos. A Folha de São Paulo se tivesse responsabilidade, ela jamais traria a sua opinião no subtítulo. Porque é irresponsável, porque não é irresponsável, porque é mentirosa. Não existe relação entre inúmero e coisa. Porque se tivesse relação, o governo Bolsonaro tinha sido um caos, não foi. Se tivesse relação, teria sido um caos, não foi. Não foi. Tá ali. como é que você libera e a violência cai. Agora só voltou a subir agora, vai acumulando, demora pra pegar no tranco. O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Bolsonaro associou o óbito a médicos no aumento da criminalidade. Não é aumento? E ataca. Ah, ele atacou o Lula e o Dino. Aí veja. Sempre gosto de trazer algumas postagens da esquerda pra gente conseguir tatear o que acontece também lá de lá. E eu mostrar, ó. Tem algumas alas que já estão reclamando assim, estão reclamando daquilo outro, essa é tudo mais. Esse aqui, canal Geoforce, é um canal com influência na esquerda. Influencia grandes políticos, sei lá, pessoas graúdas no PT. Sei lá, político mesmo, Requião, não sei se já entrevistou a Gleice certa vez, mas político grande mesmo, bate-papo, etc, tudo mais. Só que não é essa esquerda passapanista maluca pra tudo, nem identitária. Esse cara segue uma linha mais nacionalista, desenvolvimentista. E olha o que ele tem a falar pra você ver como o governo Lula realmente vem decepcionando quem não se informa pela TV. A primeira medida do governo foi extinguir comandos regionais da PRF que infernizaram a vida da turminha do mal com apreensões recordes. O cara de esquerda consegue reconhecer que o governo Bolsonaro foi responsável por dificultar a vida da turminha que apronta e apreensões recordes. depois ele ainda defende a instituição falando, pô, então eu atuo mais judiciário? O governo defende a instituição por causa de um caso isolado. Um caso isolado é de duas pessoas. Isso é um absurdo. Nada disso é um acaso. E ele coloca a nota do Flávio Dino. Então, as críticas na esquerda estão acontecendo aos montes. Mas, mas, nem tudo são críticas. Nem tudo são críticas. Falei pra vocês, dois vídeos ontem dessa mesma live. Só um pequeno disclaimer. Aqui é uma live do Brasil 247 que está presente o Leonardo Atuch, aquele ali no quadradinho à direita. Ele é o chefão do Brasil 247. Não é? Ah! Eu não sabia que isso aconteceu. Não. O chefão do Brasil 247 estava presente nesta live. Olha como eles tratam a questão da segurança pública. O Brasil 247 é o maior portal de esquerda do Brasil. Ali, 100% alinhado ao petismo. Foi onde o Lula deu entrevista dentro do Planalto. Aquele entrevista que ele falou que ele queria F, o Moro. que ele falou de Lábio Carvalho tomando um cafezinho também. Eu peço a turma. Discurso aqui. O que eu acho que o pessoal não entende sobre isso é o seguinte. Quanto maior a repressão, maior o poder das pessoas que estão diretamente envolvidas com a repressão. Quem são eles? A direita, os bolsonaristas. Se você investir dinheiro na repressão, você está dando dinheiro para os bolsonaristas. se você fizer propaganda pela repressão, você está fazendo propaganda pelos bolsonaristas. Porque vai vir a eleição e aí o PT apresenta lá o, vamos supor, o PSOL apresenta lá o Tarcísio do Rio de Janeiro que vai falar que vai reprimir e a direita apresenta o Braga Neto. Se você quer repressão, em quem você vai votar? No Braga Neto ou no Tarcísio? Vai votar no Braga Neto, lógico. Se a gente é Bolsonaro, e, sei lá, um petista, você vai votar em quem? Se você quer repressão, você vota no Bolsonaro. A não ser que você seja uma pessoa muito desorientada. Você não pode investir na repressão, não é para reprimir os malvados, não reprime. Porque você vai estar ajudando no bolsonarismo. Imagine o que está acontecendo, imagine o que pessoas estão sofrendo porque não pode reprimir. Porque se reprimir, vai ajudar Bolsonaro. Olha o pensamento. Olha o pensamento. Aí você fala, não, isso deve ser um agafe. Não é possível que alguém em sã consciência falou isso de forma pública que não é para reprimir porque você vai estar ajudando no bolsonarismo. calma. Na mesma live, minutos depois, volta o recorte da pimenta. Agora, pergunta, se essa recuperação das Forças Armadas favoreceu o Lula? Não. O bolsonarismo é o dono das Forças Armadas. Quer dizer, ele investiu o dinheiro no bolsonarismo. Se investiu o dinheiro na polícia, vai ser a mesmíssima coisa agora. então tem que pensar bem esse problema. Não pode se deixar levar pelas emoções. Agora, pergunta, se essa recorte do dinheiro na polícia, vai ser a mesmíssima coisa agora. Se investiu o dinheiro na polícia, vai ser a mesmíssima coisa agora. Não pode investir na polícia porque vai ajudar a bolsonarismo. Não importa as pessoas, não importa a segurança, não importa a vida. O importante é derrotar a bolsonarismo. Eu vou mandar esses vídeos lá no Telegram. Mostre esses vídeos. Relate para as pessoas o que é o Brasil 247. Mostre o que os grandes defensores do Lula têm a falar. O que a Rede Globo jamais vai contar para as pessoas. Gente, isso aqui é muito sério. Os caras estão falando sem nenhuma vergonha. Se você investe na polícia, você está ajudando Bolsonaro. precisa, assim, falta alguma coisa? Aí, sobre segurança pública, na boa. Eu acho que o simples fato de ter Bolsonaro ajuda a barrar muita coisa porque a turma sabe, bicho, o Bolsonaro não tem moleza, não tem direito dos manos. O Bolsonaro é, velho, é sete palmas debaixo da terra, né? Bandido bom, é daquele jeito. Então, isso amedrontava um pouquinho. Sabia que a polícia tinha vez, governo ia sair em defesa da polícia. Deixa eu olhar a esquerda agora. Será que a turma que apronta não vê essa mudança não se sente agora? Agora, agora a coisa está um pouco mais de boa. Vamos para cima. Então, vejam o que está acontecendo. E aí que eu falei que tem uma coisa que o Bolsonaro disse que não dá para concordar com ele, mas de jeito nenhum. Lula tem que usar fraldão pelas cagadas, diz Bolsonaro. Mas nessa não, nessa que não dá para concordar. Quem tem que usar fraldão é o Lula, pelas cagadas que ele faz 24 horas por dia. Disse Bolsonaro a responder questionamento se estaria usando fraldos ou não. A declaração foi da na aeroporto de Belo Horizonte durante o dia do ex-presidente da capital de Minas. Só que depois, Bolsonaro falou algo que está totalmente impreciso. Só não vou falar que é fake news porque eu não gosto desse termo. Bolsonaro, eu errou, mas de um jeito absurdo. Nunca mais faça isso. Porque olha o absurdo que Bolsonaro disse. Impressionante. Parece. Parece o quê? Parece. Eu saí da presidência se veio, orégano, tocou minha regra, propriedade privada, marco temporal. Parece que tudo estava represado. Parece. Não parece não, Bolsonaro. Aprenda a ser preciso nas coisas que você fala. Não parece. Era. Era. Era isso. O senhor se informar melhor. Você tem que ler o Atlas Brasileiro, Bolsonaro, para não esquecer o que aconteceu. Você vai lá no Atlas de Maio, você vai no sub-tema pós-julgamento, o que aconteceu depois do seu julgamento que lhe declarou inelegível. E aí está ali, a nota da Globo. No pós-Bolsonaro, ou seja, depois que você saiu, o judiciário destrava pautas espinhosas e muda o perfil dos julgamentos. Então, da próxima vez, Bolsonaro, não fale que... Parece que destrava. Não. Da próxima vez, você fala, segundo a Globo, foi eu que travei. Eu que... Isso aí tudo que está acontecendo, eu estava travando. Quem dizia a Globo que me odeia. E a nota fala de tudo, Bolsonaro, que você disse, ó. Até o ano passado, parte dessa agenda estava guardada com o intuito de não acirrar mais os ânimos com o então chefe do executivo e os apoiadores dele. A matéria apontava como exemplo o caso do processo sobre a legalidade do marco temporal. Ali embaixo, ó. Segundo o jornal, o julgamento teria sido usado por Bolsonaro como forma de tensionar a relação com o Supremo onde o ex-presidente dizia que não cumpriria eventual decisão favorável aos povos indígenas. Então, Bolsonaro, não diga assim não, parece que eu estava travando. Não. A Globo confirma. O senhor que travou. O senhor que travou isso daqui. Outro tema que seria colocado em pauta era Orégano. Quem diz é a Globo. Também haveria expectativa de pautar meu corpo minhas regras. A Globo destacava nos bastidores da corte a inclusão dessa ação na pauta era tida como certa devido a um novo momento político e ser uns embates com Bolsonaro. Bolsonaro. E aí isso está na página 193. Ali, para ficar até mais fácil no tema o senhor tem um tema só para o senhor Bolsonaro. Fala um pouco, né? Fala um pouco, eu podia falar muito mais. E aí depois deixou a reflexão porque você tem que contar as notícias que o meu ato não é só a notícia falou isso você tem que você tem que dar um direcionamento tem que dar uma provocada fazer uma reflexão para o cara ler para o cara daqui a 10 anos ler e parar refletir entender o que se passava naquele momento e aí a gente fala a gente comentava assim ó aqui vale apenas a reflexão para todas as pessoas que acusavam Bolsonaro não fazer nenhum combate ideológico o que falar sobre isso? Bolsonaro não era pelo menos um freio? Agenda de esquerda agenda do Volk agenda de esquerda no Brasil? Então Bolsonaro lave sua boca parece não era o senhor que estava travando quem dizia a Globo essa foi uma das notas que saíram não seja humilde o senhor está sendo muito humilde seja menos humilde problema é esse aí depois fala ai você passa pano para o cara cara tá aí a culpa é minha a culpa é eu estou passando pano é a Globo que disse não posso fazer nada não posso fazer nada e só o marco temporal para puxar aqui um assunto nos últimos dias veja como são as coisas derrubou no judiciário aí o congresso agora está tentando dar uma resolvida aí vem as entidades ou seja as ONGs para pedir a ONU que defenda junto ao governo ONGs no Brasil querem que a ONU faça pressão no Brasil pelo amor de Deus gente isso não é um absurdo aí você vê quais são as ONGs as de sempre a PIB comissão Arnes CIMI Greenpeace ISA o ISA está lá na CP da ONU o tempo inteiro Greenpeace dispensa apresentações a CIMI foi que estava naquele evento dos Guarani Kaiowá e depois acharam um bom nome oh meu Deus um comprovante de pagamento né do ônibus fretado Samantara na Veja na Dugo Marques um deputado estadual do PL que achou a PIB foi que inclusive estava fazendo lobby na Europa contra o Brasil para dar a due diligence daquela lei europeia que limita né você tem que comprovar que a mercadoria que você está vendendo não é verde e não vende área desmatada estava lá inclui o cerrado a tocha as regras na Amazônia estavam lá fazendo isso quem comentou na época foi o Brasil de fato um portal de esquerda aí está a comissão Arnes que está desde o primeiro encontro da turma da esquerda com os democratas nos Estados Unidos para tentar promover a democracia no Brasil aquele papinho chato que vocês conhecem aí sobre isso temos aqui a gringa brasile perfil de esquerda ela fala assim por que os Estados Unidos e aliados estão fazendo tanta campanha contra eu não acho o termo Estados Unidos bom eu prefiro falar o establishment americano o deep state o partido democrata não é o Estados Unidos como um todo pelo menos eu não acho assim acho que tem uma aula que é tipo bolsominion só quer viver a vida dele o mais conservador e não quer criar confusão no pé dos outros ela fez um caso interessante sobre o marco temporal ela traz aqui algumas informações extras para dar aqui um zoom por partes se liga vejam as pessoas que estão contra o marco temporal que não querem o marco temporal Abramovay atualmente é vice-presidente da Open Society obviamente que está contra aí grupos como CTI como é que a gente pode ter no Brasil grupos atuando em prol de pautas que esses grupos possuem convênios com Comissão Europeia Fundação Mó e o SCI e o SCI e o Fundo Amazônico Fundo Amazônico beleza aqui está ali dando uma boletada mas Fundação Mó beleza né é aquela que patrocina todos a gente comentou diversas é a Gordo e Mó Gordo e Betmó Foundation né está lá na questão da Febraban só que Comissão Comunidade Europeia gente como é que uma ONG tem vínculo com a Comunidade Europeia realmente pode estar preocupada com os interesses do Brasil a USAID é braço do governo americano para promover democracia e liberdade mundo afora vocês estão vendo o que é democracia para o Lula e seus amigos né aí depois ela traz algumas informações eu gosto do carro dela que é bem informativo você dá para uma pessoa que não sabe nada do assunto a pessoa rapaz é meio estranho isso aqui viu ela traz a notícia falando que o agro presta prejuízo a gente já comentou sobre isso ela traz a informação que quem é do agro sabe mas quem não é às vezes não sabe disso daqui que é importante gente olha só o Brasil hoje ele é um mega exportador de comida mas nem sempre as coisas foram assim o Brasil já foi importador o Brasil realmente cresce e assume esse papel de grande fazenda lá no final do regime militar é com a Embrapa etc tudo mais aí vem crescendo muito vai lá para o centro-oeste e atualmente o Brasil se tornou o maior produtor de milho do mundo passou os Estados Unidos que lideraram isso por mais décadas e mais décadas com toda a força com tudo que ele tem etc tudo mais o Brasil do jeito que é passou o que essa turma não quer isso é que o Brasil se desenvolve porque é concorrente eles não querem concorrência é manter que fica aí bonitinho não vem a nós vosso reino nada aí depois ela destaca MTST do Boulos também contra o Marco Temporal ainda fazendo analogia falando ó o agropoeta prejuízo bilionário que foi do Marco Temporal aí olha a analogia em 1988 elite brasileira projetava prejuízo bilionário com o fim da escravidão aí quem tá mais lá do Marco Temporal a Tsuruí lá da Canindé que também recebe da ICS que tá lá a Tony esqueci o primeiro nome dela que tá no governo Gordon Batmall Foundation Conectas Open Society assim quando o nosso legislativo vai atentar pra isso assim uma ONG nacional recebendo dinheiro de ONGs nacionais você entende ah o cara tá recebendo dinheiro do Leman do Itaú beleza mas pra mandar do Brasil você não vai acusar de coisa mas como é que a gente vai achar normal ONGs no Brasil receberem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de ONGs empresários grupos transnacionais ah é porque eles estão preocupados com a Amazônia ah é porque eles estão preocupados com isso sério mesmo tem que cair realmente assim passar um pente fino colocar uma lupa fortalecer essas regras que permitem essas tais doações não dá pra ficar desse jeito mas de jeito nenhum de jeito nenhum farinha pouca sempre meu pirão primeiro nesse tema farinha pouca meu pirão primeiro crédito de carbono passou e o Amazônia Azul deu um enquadro no agro alguns interessante esse aqui foi o mais de boa que ele fez ele fala assim ó na terça eu tava ouvindo a voz do Brasil e a senadora Tereza Cristina estava dando entrevista dizendo que ela e a frente parlamentar do agronegócio votaram a favor do mercado de carbono pois tiraram o agronegócio da proposta a Amazônia Azul perguntou então é assim? tirou o agro tá de boa pensar no Brasil ou pensar no seu setor e se dane o resto né o agro tá de fora tá de boa guarda isso guarda isso fazer aqui um pequeno break pra mostrar o nível dos nossos parlamentares esse daqui pode entregar o mandato se quiser porque aqui não é aqui é um caso assim que meu Deus do céu tem que voltar pra escolinha o Valderminho né é da turma do Valdemar o portinho aprovado na comissão do meio ambiente o marco legal do carbono junto com a questão das offshore né do catavento offshore ele considera os principais projetos desse ano que vai colocar o brilho na vanguarda vai trazer muitas riquezas países na União Europeia diversos eles estão saindo desse mercado de eólicas Alemanha Inglaterra fizeram isso que não meio que não tá compensando mas ele acha que vai no meio de setembro saiu uma longa nota no poder 360 com preços estimativas mostrando de forma qualquer leigo entende como essas offshore vai gastar muito mais na produção dessas usinas por quê? porque os cabos são muito mais longos tem que ter uma um isolamento diferenciado por quê? porque tá debaixo do oceano todo um processo mas tá lá o Valderminho e depois ele ainda agradece o trabalho hercúleo da Leila do vôlei porque ela trabalhou aferramente pra aprovar o mercado de carbono e ainda admitiu praticamente todas as emendas que ele mandou pra aperfeiçoar o projeto não teve nenhuma resistência pelo contrário a turma do Valdemar está lá do Lula pra destruir o Brasil parabéns Valdemar parabéns esse é o vamos voltar juntos nas pautas importantes pro Brasil conservadoras né Valdemar com aquela boca mole dele Deus está vendo não engana engana sua besta mas vamos voltar falar do agro o Amazonia Azul achou um vídeo muitíssimo interessante que mostra como a preocupação com o Brasil passa longe dos principais debates Pedro Lupion presidente do FPA e o Amazonia Azul fala o seguinte pergunta sincera pra bancada do agro e o ramo do deputado ele é pecuarista pecuarista em Mato Grosso do Sul na região que ele está está de boa zero chances do marco temporal causar um problema então assim se o ramo dele não tiver interferência com a queda do marco temporal ele pode votar pela queda não vai me impactar então vou votar a favor pode aplicar esse raciocínio porque o agro aplicou isso em relação ao país pois foi assim que a bancada do agro votou na CMA do Senado sobre o mercado de carbono veja o final do vídeo ficou essa questão para a indústria eu estou de fora a indústria que se exploda para que se importar com a indústria né para que se importar com a indústria ela vai encarecer o produto para os brasileiros como um todo a indústria que paga e repasse porém a pouca meu pirão primeiro a gente não vai gastar nada a gente vai até ganhar mais dinheiro que a gente vai vender crédito de carbono é um absurdo o que o Pedro Lupion fala se liga o presidente da FPA deputado Pedro Lupion destacou a atuação dos parlamentares para que os produtores não fossem prejudicados pelo projeto veja nós conseguimos fazer um acordo esse acordo era para que o agro não estivesse presente aliás o produto primário a produção primária agropecuária não estivesse presente nesse PL porque nós entendemos que ia sobrar conta para o produtor rural quando o produtor rural tem que ser beneficiado o contrário disso aconteceria com esse projeto existem outras duas propostas uma com o Sérgio Souza outra com o Zé Silva ambas tramitando na Câmara dos Deputados nós vamos regular o mercado voluntário por ali fazer com que o produtor possa ser beneficiado por boas práticas por preservação ambiental por cumprimento da lei por plantio direto por preservação de nascentes enfim por sequestro de carbono que é a agricultura grande responsável e é quem efetivamente contribui para essa questão do carbono no mundo e obviamente a gente precisa aproveitar esses créditos conseguir fazer mais uma modalidade de rentabilidade para o produtor é isso que a gente precisa é o tão sonhado e antigamente discutido pagamento para os serviços ambientais e a gente conseguir isso através desse mercado de carbono e por isso que infelizmente a gente não conseguiu chegar num consenso no texto da senadora Leila esse mercado regulado não atende essa questão do agro ficou a questão para a indústria ficou a questão para a indústria ficou a questão para a indústria e agora nós vamos tratar do agro na câmara e em seguida obviamente no senado tramitar os dois projetos meio em conjunto ficou para a indústria estou nem aí a conta vai ficar para o produtor rural é cidadão e o mercado vai ficar na conta do quem? do povo que sequer tem condição de ter uma casa própria o que passa na minha cabeça para falar são só palavras duras e tristes e eu não vou falar as vezes também vão ficar enfim né isso me dói o egoísmo que as coisas acontecem nesse país e aí tem outro perfil que também trata de sistema logística agro que eu acho muito bacana é esse SLE Farms ele é uma zunidade eu não estou sempre trocando figurinha ele fez uma pergunta que eu achei pertinente que o Amazonas Azul também respondeu de uma forma bem pertinente você vê que eles até assim é porque hoje em dia as coisas estão tão coisa que você faz uma pergunta para alguém a pessoa acha que vai estar atacando ela aí ele começa assim com toda a minha admiração que eu tenho com você né mas cadê a bancada da indústria cadê a bancada dos serviços a política é feita por partidos ou por partes e essas partes estão no silêncio faz muito tempo por que não se apresentam se há exceção para o agro é oportunidade para todos enfim política a Amazonas Azul fala o seguinte claro ótimo debate não existe bancada da indústria na verdade a palavra bancada pode ser traduzida facilmente para lobby o que existe é lobby passará fácil pois as grandes indústrias e as empresas serão beneficiadas em detrimento do pequeno e do médio como sempre acontece nas leis uma grande empresa de bebidas vai colocar meia dúzia de caminhão elétrico ganhando crédito e quem paga será o empreendedor de cerveja artesanal que vive com a margem pequena para fazer o investimento nesta área o grande está de boa ele se adapta ele tem margem ele tem capital de giro ele sustenta o mercado vai ter um dump sem precisar vem para ter prejuízo só para quebrar o inimigo é isso que acontece no Brasil o tempo todo rapaz estão criando um novo imposto isso não existia mas a turma acha que vai ganhar um trocado acha que o produtor vai ficar ali no mercado regulado vai ficar de boa até o mercado regulado vai impor regras até o mercado regulado vai passar vai chegar no ponto vai ser a JBS vai falar eu quero entrar e não para boletar ela vai entrar para pagar vai começar a gerar um sistema de compliance que não, eu não vou comprar de você porque você não tem o selinho aí você não tem o selinho fecha o pacote do selinho quatro empresas a compra vai os pequenos ou se adaptam em teu selinho ou não vão vender porque as grandes empresas os grandes atacadistas ao redor do Brasil eu falo irmão minha empresa é SG eu não posso comprar de você eu prefiro comprar da JBS não acontece o que essa turma está fazendo estão contra o Brasil esse projeto é tenebroso é um projeto de controle cara eu quero saber qual o país que tem isso que está dando certo querem fazer o que a Austrália não faz o que os Estados Unidos não faz o que ninguém faz querem dar um exemplo do que é um virar latismo é coisa de virar lata querendo sabe alisar a cabecinha fala bom garoto agora toma um biscoitinho viu eu vou te chamar agora para tu vir na ONU que ridículo vendendo o futuro dos brasileiros SG crédito de carbono é uma espécie de reserva de mercado para os grandes é tudo o que eles querem para manter a dianteira um abraço você sabe que eu defendo a água aqui desde sempre essa é a gente debate antes de falar da Marina tem uma notícia que está mais à frente do vídeo que se encaixa muito bem nisso daqui cadê aqui pronto eu mudei o setup do microfone e ele ficou meio maluco veja só o que o Amazonia eu estava falando para o grande se adaptar é fácil é isso daqui que o mercado olha que exemplo esse exemplo eu falei meu Deus que exemplo sensacional para as pessoas comuns os leigos entenderem de uma vez por todas as maldades que a turma faz quando está com a caneta na mão governo Lula muda a regra para internet em escolas e só satélite da Starlink pode atender a exigência com uma canetada com um único parâmetro o Lula tirou todas as empresas nacionais da jogada entregou nas mãos do imperialismo Yanke porque para a turma da esquerda o Elon Musk é a personificação do mal não é um bolsonarista a esquerda que fala tanto da estatização do grande o estado indutor sabotaram até Lebrás e olha como essa mesa é descabida essa condição foi criada em agosto quando a portaria do ministério da educação estipulou em 50 megabits por segundo a velocidade mínima de conexão para os colégios nenhuma outra empresa privada que opera por satélite no mercado brasileiro hoje atinge esse parâmetro tampouco a Telebrás nenhuma você fala mas Kim você está defendendo uma coisa ruim para as escolas peraí vamos lá por partes os parâmetros estipulados pelo Lula pelo governo Lula ficam acima até de recomendações internacionais e do que é praticar nos Estados Unidos o Lula está impondo um nível que nem os Estados Unidos faz nem a ONU faz a ITU International Communication Union agência da ONU para tecnologias de comunicação estabeleceu uma meta para 2030 de 20 megabits por segundo 20 para 2030 o Lula botou 50 o governo americano trabalha com 25 a União Europeia colocou 30 mas o Lula colocou 50 tirou as pequenas empresas e na boa no final do dia será que não era melhor será que inclusive não é mais rentável contratar uma empresa nacional que às vezes tem lá um pacote de 30 que seja talvez o mesmo valor da Starlink às vezes até mais barato mas não porque tem que ser 50 isso é o mercado de carbono é isso que eles vão fazer com pequeno e com médio produtor proprietário empresário do Brasil você coloca uma regra que só o grande consegue você está fora você será destruído você não vai poder comprar nem vender e o agro faria pouca meu pirão primeiro estamos de fora a gente não vai pagar o pato pelo contrário vamos até dar uma boletada vamos correr para agilizar isso daí na câmara como é que eu não fico maluco com uma coisa dessa eu quero ver se os bolsonaristas vão abraçar esse tema e cair para dentro dele quando chegar na câmara mas vamos voltar vamos voltar pode ser outro assunto muito importante isso daqui nossa isso aqui é uma coisa que bolsonaro mas lutou 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 e nunca cair do papel porque a briga é dura viu a zong não deixa o judiciário também não marina silva é constrangida em reunião sob crise na amazônia veja vídeo teve lá uma reuniãozinha uhul todo mundo enfim né reunião no palácio negro saí do governo na amazonas era para as ataliações emergenciais de enfrentamento a seca no estado mas se transformou numa sessão de constrangimento a marina em frente a comitiva do governo federal omar aziz zé colmeia né o cara que foi perdendo a cpi da pandemia que eu dei a bolsonaro ele e o wilson lima cobraram a conclusão das obras da br319 que liga manaus a porto velho e dispararam críticas à ministra pareceres do ibama vetam asfaltamento da rodovia por causa do impacto socioambiental que será provocado gente a rodovia já existe não tem asfalto pessoal a gente mora num país que não tem como você chegar em manaus a não ser de avião teco teco não tem gente não tem uma rodovia que liga a manaus tem mas não está asfaltada isso não entra na minha cabeça você tem a zona franca de manaus que produz um monte de coisa que tem que escoar para o brasil quanto mais fácil esse escoamento a logística mais barato e mais competitivo o produto é e não tem rodovia e a marina não deixa o ibama também não e é o omar aziz que está cobrando eu não consigo é assim o brasil é demais o brasil é demais aziz chamou marina de retrógrada na frente de todos e disse que o pensamento de hoje sobre r319 é o mesmo de 20 anos atrás o senador publicou um vídeo com trechos do discurso nas redes sociais ele disse ainda que os governos locais trabalham na preservação ambiental e que é preciso olhar a condição dos moradores da região marina esquece os hongueiros esquece as ordens do biden dos soros liga para o brasileiro abre aspas vai borrer peixe se construir a br319 e os homens e o povo da amazônia ai mas os peixes e o ser humano ninguém tem o direito de privar o amazonas deem o jeito de vocês fiscalizarem então fiscaliza mas dá condição de vida para as pessoas deixem as pessoas gozarem do mínimo serem seres humanos aziz foi aplaudido ao menos 3 vezes pela plateia amazonense que acompanhou a reunião os aplausos foram dados nos momentos que o senador defendeu de forma mais efusiva as obras nas rodovias e quando criticou diretamente a atuação de marina a turma não aguenta mais marina inclusive a pesquisa vou falar isso a região que mais acha que o brasil está dando errado é a região norte eita estou na dúvida agora se a norte se é a sul a deita a de a pista é que norte estou falando demais não vou falar não que não era para divulgar nada aziz foi aplaudido após a reunião a marina disse que o proe da BR39 é complexo botar a solta é complexo ainda não atende todos os requisitos definidos pela área ambiental do governo marina ressaltou que a ministra pela terceira vez deixou o governo em 2008 se a BR fosse fácil de fazer nesses 15 anos talvez tivesse sido feita ela já existia ano passado está lá mas não tem mais asfalto e a marina não deixa a marina quer isolar a amazônia para ficar mais fácil de entregar ainda mais agora com o marco temporal sem o marco temporal e aí pegando o link veja como são as coisas Bolsonaro estava certo né tributaristas do CC IF que é Centro de Estudania Fiscal propõe manter IPI da Zona Franca para evitar insegurança no imposto do pecado o Lula a turma do Lula quer usar o imposto do pecado como IPI parecido né usa aí o imposto para o que quiser veja como o imposto do pecado é perigoso ele é tão coisa que você está podendo usar ele para servir como IPI imagina e vai ficar na mão do governo viu meu Deus eles propõem que o governo patrocine uma alteração no texto que tramita no congresso para manter a existência do IPI né porque é o que é o imposto que é feito para você diferenciar os produtos fez na Zona Franca de Manaus você encarece no restante do país para a Zona Franca de Manaus ficar competitiva o objetivo segundo o CCF e F é reduzir a incerteza jurídica que se instaurou no setor privado desde que o governo propôs usar o imposto do pecado bati um pé no fio aqui foi anzoado falei pronto o compadão tinha reiniciado eu gravei 30 minutos de vídeo eu estou gravando pela segunda vez vocês nem sabem propôs a opção seletiva pelo imposto do pecado para manter a competitividade das empresas do polo industrial frente a concorrentes situadas em outras regiões do país o temor é que o imposto na essência regulatório seja convertido em um tributo com fins de arrecadação tá com medo é? espera que isso vai acontecer a formulação atual é ruim porque entra em segurança jurídica na medida em que começa a tirar o foco do imposto seletivo de ser gravoso para que o que faz mal à saúde e ao meio ambiente e amplia esse conceito ah é? amplia esse conceito? aí vem o Felipe Salto eu gosto que essa nota fala que o Felipe Salto é economista e ex-secretário da frente de São Paulo do governo Dória então não tem Bolsonaro não se controla viu petista calma está cada vez mais pessimista com a proposta com a PEC que trata da reforma tributária chamou o texto de tramitação de marcha da insensatez além disso o governo chegou a propor o do imposto seletivo o imposto do pecado para manter a competitividade das empresas da zona franca caminhamos para a piora do sistema tributário atual é inédito uma reforma para piorar um sistema já complexo e intricado marcha da insensatez vale tudo qual foi o primeiro político do Brasil a falar com o imposto do pecado ia dar errado já em Messias Bolsonaro Lira Pacheco Rede Globo tudo mais ai Bolsonaro não sei por que ai e tal contra porque sou Lula a favor uh uh tá aí né vem bater na teca imposto do pecado imposto do pecado imposto do pecado imposto do pecado olha aí agora tá vendo aí para espalhos faz o L mas faz o L vocês estão quebrando o país Bolsonaro e Lula eram iguais será que o caminho não quer resolver a questão da zona franca de Manaus será que não é hora desses mesmos economistas a Faria Lima começar a cobrar que a BR319 saia do papel será que não é hora de começar a cobrar que começar a investir em infraestrutura básica para conectar o Amazonas ao restante do país eles não são brasileiros eles têm que viver ilhados reforma aumentada a inflação em carga tributária meu Deus sério que vai aumentar sério não o povo vai pagar mais imposto com a reforma tributária do Lula ai mas Bolsonaro é contra só porque o Lula é a favor o levantamento estima que dependendo do texto aprovado no congresso a carga tributária poderá chegar até 40% do PIB a CNA e a FGV avaliaram que a reforma tributária vai aumentar a carga tributária em todos os cenários aumentando entre 7% e 19% pouca coisa né pouca coisa pouca coisa é tipo o povo que é 100 virar 107 o povo que é 100 pular para 119 é pouca coisa pouca coisa demais eu nem vou dar play nesse vídeo porque o título já diz tudo Lula se rendeu ao rentismo que ele tanto criticava quanto precisava de um bode expiatório aí ele fala que o Lula Campos Neto agora ganha carne cadê Lula ia baixar os juros ia fazer cadê a situação do pobre tá horrível ele fala também dos cortes saúde e aí Lula a esquerda não sabe o que fazer 9 meses e está desse jeito o Lula tá desaparecido lá ele quer trabalhar é que os médicos não deixam segundo a Mônica Bergamo confia aí o ministro do Lula Luiz Marinho nos últimos dias proferiu várias pérolas que mostram como ele está preocupado com o pobre e com o trabalhador eu defendo a extinção do saque aniversário por quê? porque o trabalhador não sabe o que é melhor o dinheiro dele não deixa aqui o FGTS do trabalhador a gente cuida o trabalhador não ele não ah não não deixa que a gente resolve centrais querem punir empresas que ajudem a não pagar contribuição você é empresa você ajuda você instrui seu funcionário a como ele pode fazer pra não pagar imposto sindical eles querem te punir essa é a turma que apoia o Lula documento preparado por seis centrais seria apresentado segunda-feira essa notícia foi início do YouTube proposta de regulação sobre a contribuição primeiro não fixa um critério claro objetivo sobre como vai ser calculada a contribuição segundo pede que empresas sejam punidas caso prateguem algum tipo de incentivo a manifestação individual de recusa ao desconto por parte de trabalhadores não 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 faça nada não não graças a Deus esteve no início da semana aí a CAI lá no Senado comissão de assuntos econômicos aprovou um projeto que impede a contribuição sindical obrigatória graças a Deus isso já existia mas o PT quer retornar cada pessoa deverá autorizar a cobrança pra que ela seja efetivada agora o texto segue pra discussão na terminativa na CAS comissão de assuntos sociais assim caso ela seja aprovada lá e não haja recursos para o plenário ela segue diretamente pra Câmara vamos ver né o Lira o Lira tá demais também quer ser ministro do Lula aí quem se encontrou com os sindicalistas isso aí já foi de ontem o novo presidente da Suprema Corte né ele lá inominável ele defende sindicatos fortes e com fonte de custeio ele acha que um sindicalismo forte no Brasil significa ter uma democracia forte ele também admitiu que os sindicatos devem ter uma forma de se financiar mas não sugeriu qual a gente sabe onde vem né do bosto do povo aí o Luiz Marinho também nos últimos dias falou do Uber eu nem ia trazer o Uber tá achando ruim vai embora vai embora vai embora é não o Correio vai dar conta o Correio vai criar o que um milhão e meio de vagas sem concurso vai ser como isso daí pode o Correio tem empresa que confusão viu aí eu trouxe essa pra mostrar isso daqui aí eu ia mostrar um licenciador do Ilan Bosco e falava gente vocês querem me fazer acreditar que o governo realmente tá preocupado com o emprego com isso aqui ou outro o governo tá sabotando as empresas nacionais colocando critérios que nenhum país desenvolvido tá adotando os Estados Unidos não adotam a União Europeia não adota a ONU não adota o Brasil vai adotar é o Japão agora o Brasil virou o Japão aí o que eu falei na introdução que eu também acho que os petistas vão ter que apagar porque quando o Ilan Bosco foi no Brasil foi um termo acuda mil e um acusações contra Bolsonaro aquela lá da Yen de sempre ai Bolsonaro blá 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 pli 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 aí o Vinícius Walfré que é jornalista do Estadão tá sempre já vendo várias notas escreveu algumas do Juscelino lendário Juscelino do Lula ele fala assim portas abertas para Elon Musk a nova exigência de velocidade de internet para escolas públicas estabelecidas pelo governo Lula é alta demais até para parâmetros nacionais e até internacionais nem a Telebrás atinge e sabe quem alcança o novo padrão com muita facilidade a Starlink do Elon Musk para quem o governo Bolsonaro esteve tapete vermelho quando o bilionário cobiçava a autorização para operar no Brasil o bilionário é aquele rapaz que a esquerda acusa de ser incentivador da extrema direita principalmente depois dos rumos que ele deu ao Twitter derrubadas do filtro a Starlink já caiu nas graças de muita gente inclusive de garimpeiros mas agora estão dadas as condições parentadas da empresa na estrutura governamental outras empresas vêm restrição do mercado em benefício da Elon Musk o governo diz que só que é o bem das criancinhas tipo o Lema né nova reportagem com o Júlio Afonso relaciona o MEC com o segundo bilionário não grato que é o Lema o Lema o primeiro bilionário todo mundo aí junto e misturado aí você vê né olha aqui a esquerda 21 de fevereiro desse ano Elon Musk e o garimpo ilegal não tem a Disney e a Namame não é de hoje que o cara mais rico do planeta tá de olho na Amazônia e o governo Bolsonaro ajudou o novo dono do Twitter a conquistar isso e aí petista cadê vai gritar agora vai gritar agora petista contra o Lula cadê a valentia petista cadê a valentia petista e gente olha só isso daqui é uma pessoa comum pessoa física tirando do próprio bolso pra comprar internet é só isso não foi Bolsonaro que deu internet pro garimpeiro não viu nada ele só ligou quer vender no Brasil vende porque assim na boa a internet é boa se você é um ente privado você quer ter uma internet melhor pagar mais é porque você não pode você tem uma roça que não tem internet lá você vai lá e contrata porque você não pode é isso daí Bolsonaro só fez liberar isso daí pra quem quiser até tenha agora o Lula criou a regrinha pra dar uma rasteira na licitação do Lula ah Lula cadê a valentia dos petistas hein aqui só vou mostrar né do que falou do lema olha quem bateu foto com esses dias rapaz da turma aí do Ciro Nogueira do Lira Cátia Abreu que o governo tá procurando um espacinho pra ela viu o querido amigo mega empreendedor lema conversa sempre muito boa rapaz boa demais boa demais né esse é o Brasil vai lá no Telegram vai lá no Telegram por favor manda aqueles vídeos do pessoal do B247 discutindo sobre segurança pública mande pras pessoas fala cara olha só esse veio da esquerda só escuta escuta só escuta mas mostre pras pessoas gente que é muito importante segurança pública é um assunto seríssimo você não pode aproveitar nada que existe nesse mundo se você não estiver vivo então ai vejamos isso Bolsonaro lembra viu a Globo falou que o senhor que barrou tudo na próxima não seja humilde seja menos humilde a Globo a Globo que disse a Globo que disse que eu barrei foi tudo esse é o meu trabalho no canal tem um ponto de valeu tem um peito na descrição tem um ato lá brasileiro o único jeito de realmente saber o que se passou nesse Brasil nesses nove meses completo né mas a gente agora vai sair o dia agosto tem um delay né tem que terminar o mês pra eu juntar e começar a escrever então dia 15 desse mês sai o dia agosto 45 dias e é isso compartilha esse vídeo só tenho vocês pra levar pra mais pessoas volta amanhã porque o cara tá aqui e deixa aquele grande beijo pra todos juntos valeu meus amigos fui